Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Jorge da Farmácia do PSDB. Hoje vamos falar da situação da escola Sofia Welter Salgado, que atende crianças com portadores de deficiência e que corre o risco de ser fechada. Olá, vereador, obrigada pela sua participação. Olá, Pam, eu que agradeço pela oportunidade de me falar um pouquinho desses que estão querendo fechar a escola Sofia, mas tenho fé que o homem lá em cima não vai deixar que isso ocorra. E o que está acontecendo, vereador, nessa escola? Então, é uma escola estadual, a única sala de aula que nós temos aqui em Campinas. É uma escola para crianças que têm algum tipo de deficiência, principalmente a mental, cerebral. E eu me sensibilizei com essa situação. Por quê? Eu comecei a acompanhar pelo jornal e eu percebi no meu bairro, tem uma senhora aqui, ela é bailarina, chama Raquel. E ela tem três filhos e dois frequentam essa sala de aula. E ela me procurou, falou, Jorge, eu precisaria de uma ajuda. Eu falei, nossa, eu ajudo. Quando eu vi a situação, eu me empenhei ainda mais. Por quê? A gente que tem filho, sabe o quanto é difícil da gente cuidar de uma criança comum. Imagine você cuidar de uma criança deficiente. No caso dela, dois, né? No caso dela, dois, Pâmela, ela tem dois, esses dois, o Eric, se eu não me engano, deve ter uns 32 anos. A Lívia tem 28 anos. Então, é uma situação difícil, porque eles não falam, eles são cadeirantes. E essa Raquel é uma excepcional mãe. Ela trata muito bem seus filhos. Para ela conseguir fralda, para ela conseguir alimentação, ela faz um trabalho na rua, vendendo fruta, vendendo verdura, que é só mãe mesmo, só o amor de mãe. E eu me sensibilizei e estou sensibilizado. Fiz uma moção para a Câmara aqui, falei na tribuna. E foi assim, os vereadores, eles abraçaram essa causa, juntamente comigo. Então, é assim, o Estado quer fechar uma sala de aula, que é a única que nós temos aqui em Campinas, sendo que ali tem 13 famílias. Tem criança ali que ela usa a tráqueo. Então, ela tem que ser feita a aspiração, coisa que uma sala comum não tem a menor possibilidade de um professor fazer. Ele não está preparado. E essa sala está. Tem uma professora lá que já fazem 12 anos que ela está lá. É o dom. Ela tem um dom. Ela nasceu com um dom. Ela não adquiriu o dom de tratar essas crianças especiais. Então, o que eu vejo? Que está na hora de a gente não deixar fechar essa sala de aula. E nós não vamos deixar. A gente vai até a última instância para que isso não ocorra. Eu cheguei a conhecer um menino, que se chama Danilo. A mamãe dele chama-lhe de Dandã. Tem 15 anos. Ele teve paralisia cerebral. Ele não vai aprender. Ele não vai sair de lá lendo, escrevendo. Mas a qualidade de vida desse garoto, quando ele começou a frequentar essa escola, melhorou e melhorou muito. Por quê? Ele teve uma recepção muito grande ali. Para você ter uma ideia, nessa sala nós temos lá 13 alunos. Só tem um que fala. Se eu não me engano, acho que é Michael o nome dele. Todas as crianças novas que chegam lá, ele abraça e ele dá carinho. Ele fala que ali não é a escola. Ali é a parte que faz a vida deles. Eles vivem ali. Ali é uma família. Então, um ajuda o outro. Além de ter essa professora que é capacitadíssima, temos lá também três pessoas lá que auxiliam. Então, se precisa ir ao banheiro, elas levam. Alimentação. Quando a criança começa a ter uma secreção, elas vão lá e limpam. Ou seja, tem três cuidadores lá. Olha, é excepcional. Então, não devemos deixar com que essa escola, com que essa sala seja fechada. E quando que foi anunciado o possível fechamento dela? Então, ainda não tem. Mas eles já começaram a tentar, fazendo algum teste nessas crianças que estão lá, para que coloquem numa sala comum. Mas não tem a possibilidade. Porque para você colocar uma criança deficiente numa sala comum, você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma sala ampla, você tem que ter um banheiro amplo, você tem que ter piso tátil. Uma criança que ela não tem a visão, existe aparelho de tecnologia que o professor vai falando e ela consegue fazer a captação. Agora, na situação dessas crianças que estão lá, não tem a menor possibilidade. E qual que é a razão do Estado para isso? É uma lei, né? Então, o Ministério Público está querendo que essas crianças sejam colocadas nas classes comuns. Mas só que tem caso a caso. Tem crianças que você tem que ir lá, fazer uns testes, ver se realmente ela consegue aprender na escola comum. Aí você coloca, mas tem outras que não tem. Então, eu vejo assim, uma sala, uma escola boa, que é a Sofia. As pessoas estão totalmente adaptadas. É bom. Por que que vai fechar? Já começaram a fechar as outras todinhas. A única que nós temos agora, eles querem fechar. Então, se está dando certo, eu não vejo por que mexer. Não deve de mexer. Bom, vereador, a gente entrou em contato com a Secretaria de Estado para saber, né? Mais informações sobre isso. Eles disseram que, eles emitiram uma nota oficial dizendo que, que trata-se de uma avaliação para ver quem que está apto ou não para ir para uma sala normal. O senhor acredita nisso? Pâmara, mas não tem, Pâmara. Eu queria mostrar uma foto para você. Vamos voltar nesse garoto Danilinho. Ele tem paralisia cerebral. Ele não fala, ele tem um matraco, ele não anda. Para você ter uma ideia, quando eu fui conhecer, eu cheguei próximo. Ele me abraçou. Você precisa de ver a sensibilidade que esse menino teve só no fato de tocar em mim. Ele abriu um sorriso. Não existe dinheiro no mundo que paga aqui e lá. Então, o que está ocorrendo? Essas crianças, se ficarem em casa, o que elas vão fazer em casa? Não tem a menor possibilidade de fazer em casa. E o estímulo é diferente, né, Tiago? O estímulo é diferente. Você tem que ter uma classe, você tem que ter uns amigos, você tem que interagir. Agora, imagina um garoto, nessas condições, interagindo com uma criança comum, numa sala comum. Não tem a menor possibilidade. O Dereck e a Lívia, eles não falam, eles não têm gesto, eles não conseguem se locomover. Como que vai colocar numa classe comum? Como que o professor vai dar aula para uma classe comum e tendo uma criança especial que precisa de maiores cuidados? Olha, a Secretaria está tratando como se fosse uma criança que passou de ano e não é bem assim. Não é bem assim. Você vê, pelo exemplo, das pessoas com 30 e poucos anos e que ainda estão na mesma situação. Você vê ali criança com mais de 30 anos, na idade são adultos, só que são crianças. Se você visse a felicidade quando as mães vêm trazendo um que vai encontrando, eles começam a sorrir e não param mais. Já criaram o vínculo entre eles. Criaram o vínculo. Ali não é uma classe comum, é uma família. Volto a falar, é família. São crianças que estão necessitando do amor um dos outros ali. Não tem condições de colocar uma criança nessa situação, numa sala comum. É além da moção, vereador, o senhor pretende promover uma outra ação a favor da escola? Pretendo. Eu estou tentando ir até São Paulo conversar lá com, não sei se é o Ministério da Educação. Eu tenho até marcado uma reunião, mas eu não sei o dia certinho. Eu vou até São Paulo ver se eu consigo reverter esse processo. E eu vou conseguir, eu tenho a convicção que eu vou conseguir, porque as mães estão me apoiando e apoiando muito. Facebook, esse negócio de internet, zap aí, está bombando de pessoas auxiliando. Não é só em Campinas, viu? Já começou a ir para outras cidades. Então, eu vejo que quanto mais a gente tem o apoio, mais forte você fica para você tentar que não feche essa sala de aula. Que é da Sofia. Inclusive, uma das mães fez uma carta, né, bem comovente, né, vereador? Aquela carta, quando eu li, essa mãe que fez essa carta, ela é a Fernanda, é jornalista. E eu estava lendo essa carta imaginando o sofrimento dessa mãe. Porque ela colocou essa criança com 15 anos na primeira sala de aula. E a criança se adaptou. Começou a tomar menos medicamento. Começou a se interagir entre eles ali. Começou a ficar mais calmo. Daí, o que ocorreu? Ela soube que iria fechar a sala que ela começou a levar a criança. Sendo assim, a criança com 15 anos de idade, a primeira sala que ela teve contato, que faz somente dois meses, e agora está arriscado a perder, a fechar e ela voltar para casa. O que uma criança dessa vai fazer em casa? Nada. Agora, se tem ali, tem um que fala, que é o orador da turminha dele, que é o Michael. Então, já tem o orador ali, já tem os amigos, eles interagem entre eles ali. Volta a falar, alfabetizado, eles não vão ser. Mas a qualidade de vida dele, olha, muito boa. Tá certo, vereador. O senhor quer concluir? Eu quero. Fazer um apelo? Eu quero, eu queria fazer um apelo que todos que estão nos assistindo, que me ajudem. Quanto mais pessoas se ajuntarem, mais força nós vamos ter. E para mim também. Quanto mais pessoas escreverem, Facebook, qualquer outro tipo de meio de comunicação, vai me ajudar e vai me ajudar muito. Eu queria também falar sobre uma reporte do Correio Popular, a Cecília. A Cecília também vem dando um apoio muito bom. Eu gostaria que se ela... A Cecília Cebalho, né? Nossa, muito. Pamela, olha, é igual a você. Uma ótima reporte. Uma ótima reporte, eu gosto muito dela também. Boa, gente. Assim como também gosto de todos vocês aqui, é excepcional. Eu não a conheço, só conversei por telefone, deu uma entrevista a ela. Mas é uma reporte que tem nos ajudado e nos ajudado muito. Eu gostaria, como ela é no meio de comunicação, eu gostaria que ela continuasse se empenhando e nos ajudando cada vez mais. E, claro, utiliza aqui nosso espaço também, vereador, para falar de como que está o trâmite desse seu apelo, da moção, da sua reunião, lá na Secretaria de Estado. Nossa, não tenha dúvida. Eu vou até São Paulo, assim que eu voltar, eu gostaria muito de falar novamente dessa escola. E eu tenho, não sei porquê, mas acho que o homem lá de cima está dizendo que não vai fechar essa sala de aula. Não vai, tenho certeza disso. Desejamos boa sorte. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço muito vocês todos aqui. Obrigada, vereador. O programa em pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho do vereador Jorge da Farmácia pelo site da Câmara Municipal, pelo programa da Rádio Educativa, durante toda a programação você acompanha os informativos Câmara, promovido pela assessoria de imprensa aqui da casa. E também pela TV Câmara, que tem uma programação das 9 da manhã até as 6 da tarde pelo Canal 4 da NET. Após a veiculação pelo Canal 4 da NET, a entrevista do vereador ficará disponível no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia e até o próximo programa. e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti